Música Lançada hoje em mais de 150 países, uma campanha que vai durar 16 dias e que pretende combater a violência doméstica contra as mulheres. Aqui no estado as vítimas são atendidas por centros especializados e recebem orientação psicológica, mas as marcas das agressões são sempre difíceis de apagar. A reportagem é de Ana Paula Cardoso e Cleiton Bernardi. Três anos de relacionamento e hoje ela se esconde com medo de ser morta. Durante uma crise de ciúmes, fui violentamente agredida pelo ex-namorado. Nesse período, a violência foi crescendo e chegou ao extremo. As lembranças que ela guarda trazem dor e sofrimento. Ele levantou e puxou o envolve assim e eu fiquei com medo, falei agora eu vou morrer. Eu falava para ele, o que você está fazendo? O que você vai fazer? Eu falava assim, para você poder respeitar o homem. Apesar da demora, ela teve a atitude ao denunciar a agressão. O boletim de ocorrência é a prova de que decidiu dar um basta à violência, mesmo recebendo ameaças do ex-namorado. Ele falava para mim, que se eu desse parte dele, que era para mim me esconder, para mim voltar do buraco de onde eu saí, que ele ia me pegar e pegar a minha família. A ameaça de morte. A ameaça de morte, ele falava para mim. Se eu ver, eu te mato. Ele fala para mim, eu vou te matar. A atitude que essa moça teve é incentivada pelos órgãos de defesa dos direitos humanos. E nos próximos 16 dias, uma campanha em mais de 150 países quer acabar com a violência contra a mulher. A vítima precisa denunciar o agressor, que pode ser o marido, o namorado e até mesmo o próprio filho. Felizmente, às vezes a mulher não se encoraja em denunciar a agressão sofrida pelo filho. Ou às vezes se omite, tenendo uma própria punição daquele filho que foi criado por ela. Na delegacia da mulher, a vítima recebe orientação imediata e é encaminhada para o centro de atendimento, onde recebe apoio para ir até o final do processo. Nesse trabalho do setor psicossocial, nós temos psicóloga e assistente social, que fazem um tratamento emergencial àquela vítima. Caso ela precise de uma terapia, de um comportamento psicológico, nós temos o centro de atendimento à mulher, que oferece esse mesmo trabalho. E hoje à tarde, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Mulher de Mato Grosso do Sul lança a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A ação ocorre em 154 países simultaneamente. No Brasil, tem como foco a Lei Maria da Penha. Não tem como foco a Lei Maria da Penha. Obrigado.